Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda a 20 perguntas bíblicas em 10 segundos. Em cada resposta correta você ganhará um ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1 Em Atenas, onde Paulo foi levado para falar sobre Jesus Cristo? Letra A. Coliseu Letra B. Santuário Letra C. Areópago Letra D. Sinédrio Tempo para pensar A resposta correta é a C. Areópago E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isto. A resposta bíblica está escrita em Atos, capítulo 17, versículo 19. Pergunta de número 2 No discurso de Paulo em Atenas, quem acreditou e se juntou a ele? Letra A. Nicodemos Letra B. Barnabé Letra C. Arquimedes Letra D. Dionísio Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Dionísio Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. A resposta bíblica está escrita em Atos, capítulo 17, versículo 34. Pergunta de número 3 Quem jurou não comer e nem beber enquanto não matassem Paulo? Letra A. Os judeus Letra B. Os gregos Letra C. Os romanos Letra D. Os fenícios Tempo para pensar A resposta correta é a letra A. Os judeus E, quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração, e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo, e eram mais de quarentos que fizeram esta conjuração, e estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos, e disseram, conjuramos-nos, sob pena de maldição, a nada provarmos até que matemos a Paulo. A resposta bíblica está escrita em Atos, capítulo 23, versículo 12 ao 14. Pergunta de número 4 Em que cidade estava Jesus quando conheceu a mulher no Poço de Jacó? Letra A. Samaria Letra B. Sicar Letra C. Belém Letra D. Jericó Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Sicar Foi, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, era isto quase a hora sexta, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. A resposta bíblica está escrita em João, capítulo 4, versículo 5 ao 7. Pergunta de número 5 Qual é o termo para uma violação da lei de Deus? Letra A. Pecado Letra B. Separação Letra C. Morte Letra D. Queda Tempo para pensar A resposta correta é a letra A. Pecado Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, de fato, o pecado é a transgressão da lei. A resposta bíblica está escrita em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pergunta de número 6 Qual é o nome da cidade da Galiléia onde Jesus cresceu? Letra A. Belém Letra B. Jerusalém Letra C. Nazaré Letra D. Cafarnaum Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Nazaré Ouvindo que Arquelal reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho, por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 2, versículo 22 ao 23. Pergunta de número 7 Quem foi o primeiro assassino mencionado na Bíblia? Letra A. Abel Letra B. 7 Letra C. Caim Letra D. Adão Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Caim E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. A resposta bíblica está escrita em Gênesis, capítulo 4, versículo 1 a 8. Pergunta de número 8 Qual é o capítulo mais longo da Bíblia? Letra A. Salmo 150 Letra B. Salmo 119 Letra C. Salmo 91 Letra D. Salmo 122 Tempo para pensar A resposta correta é a letra B. Salmo 119 Salmo 119 O capítulo mais longo da Bíblia é o Salmo 119, que possui 176 versículos. Por coincidência, no livro dos Salmos que vamos encontrar também o capítulo mais curto da Bíblia é o Salmo 117, com dois versículos apenas. A resposta bíblica está escrita em Salmos, capítulo 119. Pergunta de número 9 Quem pediu a Pilatos o corpo de Jesus depois que ele foi crucificado? Letra A. Nicodemus Letra B. Pedro Letra C. Maria Madalena Letra D. José de Arimatea Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. José de Arimatea Ao cair da tarde chegou um homem rico, de Arimatea, chamado José, que se tornará discípulo de Jesus, dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. E. Fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 27, versículos 57 ao 59. Pergunta de número 10 Quem foi o sumo sacerdote de Jerusalém que levou Jesus a julgamento? Letra A. Arão Letra B. Simeão Letra C. Caifás Letra D. Judas Iscariotes Tempo para pensar A resposta correta é a letra C, Caifás Jesus Cristo foi então levado ao Sinédrio, chefiado por Caifás, que era uma assembleia de 75 pessoas, que, além de funções administrativas, tinha o poder de julgar. No entanto, ele não poderia ser condenado à morte pelos crimes de que era acusado, porque referida à punição não era prevista, sendo as penas mais brandas. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 26 e 27. Pergunta de número 11 Qual era o nome da deusa mais reverenciada em Éfeso? Letra A. Diana Letra B. Diana Letra C. Afrodite Letra D. Jezabel Tempo para pensar A resposta correta é a letra B, Diana Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse Homens efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana, e da imagem que desceu de Júpiter? A resposta bíblica está escrita em Atos, capítulo 19, versículo 35. Pergunta de número 12 Qual livro detalha as viagens missionárias de Paulo? Letra A. Atos dos Apóstolos Letra B. Primeiro Coríntios Letra C. Gálatas Letra D. Romanos Tempo para pensar A resposta correta é a letra A, Atos dos Apóstolos Atos dos Apóstolos aborda as viagens missionárias do apóstolo Paulo em Chipre, na Ásia Menor e na Europa. A resposta bíblica está escrita no livro de Atos dos Apóstolos. Pergunta de número 13 Qual livro bíblico contém a história de Davi e Golias? Letra A. Segundo Samuel Letra B. Primeiro Reis Letra C. Primeiro Samuel Letra D. Segundo Reis Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Primeiro Samuel As histórias de Davi ocupam diversos capítulos da Bíblia, e narram como o simples pastor se tornou um rei exemplar e herói de Israel. A resposta bíblica está escrita em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1 ao 58. Pergunta de número 14 Quem Jesus disse no Sermão da Montanha que seriam chamados de filhos de Deus? Letra A. Os mansos Letra B. Os que choram Letra C. Os de coração puro Letra D. Os pacificadores Tempo para pensar A resposta correta é a letra D. Os pacificadores Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A resposta bíblica está escrita em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Pergunta de número 15 Em Daniel capítulo 8, quem interpreta a visão de Daniel sobre o carneiro e o bode? Letra A. Arcanjo Miguel Letra B. Arcanjo Lemuel Letra C. Anjo Gabriel Letra D. Arcanjo Samuel Tempo para pensar A resposta correta é a letra C. Anjo Gabriel O anjo Gabriel é enviado para dar a interpretação a Daniel, mas ele sente medo e cai em terra, então o anjo coloca de pé. A resposta bíblica está escrita em Daniel, capítulo 8, versículo 5 ao 17. Pergunta de número 16 Conforme Lucas capítulo 24, em qual vila ocorreu a ascensão de Jesus? Letra A. Betânia Letra B. Samaria Letra C. Jerusalém Letra D. Getsemane Tempo para pensar A resposta correta é a letra A. Betânia E levou-os fora, até Betânia, e, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 24, versículo 50 ao 53. Pergunta de número 17 A resposta correta é a letra D. Doze cestos Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. A resposta bíblica está escrita em Marcos, capítulo 6, versículo 41 ao 43. Pergunta de número 18 Quando Jesus foi apresentado ao templo, quem o reconheceu como o Messias? Letra A, Moisés Letra B, João Batista Letra C, Simeão Letra D, Zacarias Tempo para pensar A resposta correta é a letra C, Simeão Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e fora lhe revelado, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. A resposta bíblica está escrita em Lucas, capítulo 2, versículo 25 ao 32 Pergunta de número 19 Em Efésios capítulo 5, versículo 1, Paulo diz que os cristãos devem seguir o exemplo de quem? Letra A, Exemplo de Deus Letra B, Exemplo dos Apóstolos Letra C, Exemplo dele mesmo Letra D, Da Igreja Primitiva Tempo para pensar A resposta correta é a letra A, Exemplo de Deus Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave A resposta bíblica está escrita em Efésios, capítulo 5, versículo 1 Pergunta de número 20 No livro de Esther, qual feriado judaico comemora a libertação do povo judeu de Amã? Letra A, Páscoa Letra B, Purim Letra C, Yom Kippur Letra D, Sukkot Tempo para pensar A resposta correta é a letra B, Purim Por isso aqueles dias chamam Purim, assim também por causa de todas as palavras daquela carta, e do que viram sobre isso, e do que lhes tinha sucedido A resposta bíblica está escrita em Esther, capítulo 9, versículo 26 Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos Agora vamos à pergunta bônus, valendo 5 pontos Responda corretamente Pergunta Qual evento celestial é descrito no livro de Mateus durante o nascimento de Jesus? Tempo para pensar A resposta correta é Visita dos Reis Magos O relato da visita dos magos guiados por uma estrela é uma parte icônica da narrativa do nascimento de Jesus em Mateus Esse evento simboliza a universalidade da mensagem do nascimento de Cristo Os magos, muitas vezes referidos como os três reis magos, vieram de terras distantes, representando a diversidade das nações e povos que eventualmente seriam alcançados pela mensagem de Jesus A estrela que os magos seguiram é vista como um sinal divino que os conduziu ao Messias prometido Esse evento enfatiza a ideia de que Jesus veio para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou posição social Além disso, os presentes oferecidos pelos magos, ouro, incenso e mirra, simbolizam adoração, realeza e sacrifício que estão intrinsecamente ligados à missão de Jesus na Terra Portanto, a visita dos magos é um elemento significativo da história do Natal e carrega mensagens espirituais profundas sobre a universalidade e adoração do Salvador A resposta bíblica está escrita no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12 Estamos chegando ao fim do nosso quiz Se você acertou mais de 17 perguntas, você teve um resultado excelente Espero que tenha gostado do nosso conteúdo Que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo